Oi, tem como pegar a minha toalha depois aí, por favor? Valeu, cara. Aí está o indefectível João de Barro. Amigo? Amigo? Fogo? É, quem foi? Conheceu isso? Mais uma ideia. Consegue papel pra mim, por favor? Ele deixou aqui, se eu consigo, né? Por favor. Obrigado, ó. Um abraço demais. Valeu, moço. Pode pegar a minha toalha, por favor? Peraí, sou meu. Aí está o indefectível João de Barro. E aí E aí E aí E aí